Senhor Presidente, Senhoras Senadoras, Senhores Senadores, o nosso boa tarde. Foi com muito pesar que recebemos, na semana passada, a notícia da morte do meu amigo Romero Osmi Dias Lopes, desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Embora mineiro de Manhuacu, Romero adotou completamente a identidade sul-mato-grossense, tendo ingressado na magistratura estadual em setembro de 1980. De lá até hoje, fez primorosa e brilhante carreira dentro do Tribunal de Justiça. Em apenas três anos, já havia sido promovido por merecimento. Mais tarde, após se destacar em todas as comarcas pelas quais passou, no começo dos anos 2000, já era designado para substituir o desembargador Jorge Eustácio da Silva Farias, cargo que assumiria como titular alguns poucos anos depois, no ano 2007. Por onde passou, Sr. Presidente, demonstrava não somente uma competência técnica admirável e um gosto pelo trabalho reconhecido por todos. Sempre se distinguiu, sobretudo, pelo aspecto humano. Era um homem afável, íntegro, daqueles em que se podia confiar cegamente e cuja palavra valia como lei. Por onde passou, conquistava o respeito absoluto e irrestrito da comunidade, que via nele a imparcialidade, a moralidade, tão necessárias para um verdadeiro magistrado. Homem culto de grandes atributos intelectuais, apaixonado por música e poesia, foi amigo particular do grande poeta sul-mantogrossense, Manuel de Barros. Participou, em 13 de março do ano passado, da sessão especial relativa à comemoração do centenário do nosso poeta maior, aqui no Senado Federal, e, na ocasião, nos inebriou com várias histórias que nunca foram escritas em nenhum livro de Manuel. Conhecido também por seu bom gosto musical, o desembargador Romero Osmi Dias era o grande fã dos Beatles e de Chico Buarque de Holanda. Beatriz Maníaco, assumido, possuía um dos maiores acervos do país, de CDs, vinis, gravações e conversas. E vídeos do grupo. Ele adorava o MPB também. A parede da sala de sua residência era decorada com as capas dos LPs, do brilhante compositor e cantor Chico Buarque de Holanda. Romero dizia que os Beatles eram insubstituíveis e que ninguém jamais poderia tomar o lugar de Chico Buarque de Holanda. Você, meu amigo Romero, é que jamais poderá ser substituído. O saudoso desembargador Romero Osmi Dias Lopes, cuja presença será eternamente marcada em nossas lembranças, nasceu com o dom da magistratura. Era um juiz nato. Alternava e juntava firmeza, com atenção humana, autoridade, com polidez, rigor técnico e sempre com espírito conciliador. Nas comarcas e varas por que passou, tinha o respeito e a deferência do mais inveterado réu ao mais incauto dos advogados. Na comunidade jurídica e acadêmica, gozava de prestígio conferido apenas aos verdadeiros juristas. Pós-graduado em Direito e Antropologia Filosófica pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da região do Pantanal, virou logo seu professor. E na academia, lecionou também por cerca de 20 anos na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso do Sul. Na Uniderp e na Universidade Católica Dom Bosco, na disciplina que lhe era muito especial para a eleição. Era a cadeira de direito tributário. Entre os alunos, sempre foi um dos mestres mais queridos. Tinha por eles dispensar o carinho e contava sempre que mais recebia do que aprendia com eles, do que o inverso. Ele era muito humilde. Ele achava sempre que estava aprendendo com os alunos. Buscava sempre a seiva do conhecimento através dos seus discípulos. Foi coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Conceituais de Soluções de Conflitos no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Sendo um dos maiores entusiastas dessa modalidade e autor de várias palestras sobre o tema nos circuitos universitários e em congressos jurídicos. Ele achava sempre que era muito mais importante a conciliação do que o ato jurídico em si. Na Associação Estadual dos Magistrados, foi seu diretor de esporte e de comunicação, exercendo também a função de editor-chefe do periódico jurídico. E ele sempre teve e praticou esse espírito associativo, sendo muito querido pelos colegas de várias gerações, dos mais jovens até os mais veteranos. Como juiz eleitoral, foi titular da 36ª Zona, membro do Tribunal Regional Eleitoral, e foi também juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, por duas vezes, e coordenador das varas de execução penal. Tomou posse como coordenador geral da Justiça em 30 de janeiro do ano passado. Foi um homem, enfim, que edificou a magistratura, o ensino e a prática do direito em nosso país. Um mineiro de nascimento que soube honrar o Estado que o acolheu e pela qual trabalhou toda a sua vida. Deixa como legado, além de uma bela família de quatro filhos e cinco netos, uma história pessoal e profissional inatacável, que deve servir de parâmetro para todos nós, sobretudo àqueles que se iniciam na difícil lide da magistratura. Deixo aqui a minha mais fraterna e sincera homenagem ao querido amigo, desembargador Romero Osme Dias Lopes, cuja amizade e companhia sempre foram objeto do meu mais incontido orgulho. Mesmo nos dias mais difíceis de sua última batalha de vida, nunca perdeu o sorriso no rosto e a palavra amiga. E é com ela que ficarei guardado para sempre a sua lembrança e o seu exemplo como homem público. A minha saudação a toda a sua família e o meu saudoso e carinhoso abraço a todos aqueles que nutriam por Romero o carinho que eu sempre nutri. Uma pessoa fraterna, amiga, e que nunca usou do seu cargo como juiz para proveito próprio. Sempre buscava, na verdade, a pacificação e o carinho dos amigos. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de falar aqui na tribuna de Romero e dizer que eu estou muito feliz de poder fazer essa saudação em homenagem. Obrigado. Um abraço.